Tivemos aqui esta tarde, e para fazer ao lado daquilo que cantou, toda a gente errou. Não vai ouvir com certeza, aquilo que eu vou cantar, como toda a gente errou, é um batardo lento, com um pouquinho de água ardente. Não vai ouvir com certeza, aquilo que há para aparecer, isto é uma grande alegria, porque tem lei de companhia, de amigos tão dedicados, que são companheiros de paz, de carragas e acidentes. Sou a hora de风 e caelos, de maracais e acidentes. Mas a hora de câwithas seria o que te aves? Tudo cheia de carraza no meio bar do ritmo. E para ser bem vencido E cantar como um instinto atrás do mar Mas há um título Tenho a garganta afagada Que se ensina em prática Vem cantar para a caneta E cantar como um instinto atrás do mar Vem cantar como um instinto atrás do mar Tinha de chumar isto no fio!